O pronto atendimento da Unimed Marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você. O novo espaço garante agilidade, conforto, tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas. A ala pediátrica funciona 24 horas, oferecendo às crianças uma experiência diferenciada, com carinho em cada detalhe. Pronto atendimento Unimed. Pronto para cuidar de você. Pronto para cuidar de você.